Fala aí pessoal aqui é o Veno Xtreme e galera hoje estamos no servidor Hypixel Ui apertei minha cabecinha sem querer, foi mal É que eu coloquei pra eu segurar a cabecinha do Veno pra ficar bonitinha lá Um Veno segurando a outra cabeça Aí fui dar o soquinho aqui de entrada com vocês e saí do lugar que queria estar Bom, como nós temos uma conta de Youtuber Olha só, se a gente apertar Tab, tá lá escrito Veno Xtreme YT, Youtube, somos os únicos Youtubers que estão aqui E temos privilégios que podemos voar pelo lobby Inclusive eu vou ali ver aquele olho daquele fantasma do Pac-Man Porque eu sou maluco, mentira Será que a gente consegue? Tá, somos Youtubers Veno, não Griffers Olha, eu nunca tinha reparado que isso aqui eram máquinas de fliperama, velho Que bacana, meu Oh, tem até um joystickzinho aqui, que maneiro Bom, vamos deixar de andar por esse lobby pirotécnico totalmente pintado E vamos entrar em algum lobby, galera Eu acho que o... Aqui são os líderes, é As pessoas que o ranking da galera Jogar, vamos ver aqui Vamos jogar qual, galera? Vamos jogar um... Walking Dead É tipo The Walking Dead Eu quero Farm Hunter Se o lobby tivesse cheio, galera A gente também conseguiria entrar É um dos privilégios que tem aqui nesse servidor Bom, vamos entrar nesse Farm Hunter Eu tô indeciso entre Farm Hunter ou Blocking Dead O Blocking Dead tem 24 pessoas lá já Mas acho que a gente vai morrer muito rápido Agora que começou tem um Eu vou entrar no Farm Hunter Bom, e aqui deve a gente escolher o que vamos ser Vamos ter probabilidade de ser caçadores ou animal Vou tentar ser animal Tem uma probabilidade de ser animal Mas também temos uma probabilidade de nascermos com caçadores Bom, se eu for animal Todo mundo já sabe qual vai ser o animal que eu vou me transformar Eu vou me transformar numa jaguatirica Ou em uma galinha Mas eu acho que dessa vez Eu irei me transformar em uma jaguatirica, galera Porque eu nunca me transformar em um jaguatirica Oh! O Enderman Aerobrine Enderbrine Aeroman Nós somos um caçador Beleza Deixa eu mudar aqui a minha visão ainda ao alcance F1 E eu sou o primeiro caçador Vamos ver quem que a gente vai matar, galera Mentira, eu sou um bichinho Eu sou um bichinho Eu sou um bichinho Eu sou um bichinho Eu sou o que, velho? Cadê? Pronto Eu acho Ah, isso aqui é pra gente se transformar No animal que a gente quer se transformar Vamos procurar uma jaguatirica, galera É muito tempo que eu não tô enjogado isso Enquanto isso, vamos ter um porco Eu vou andar aqui com eles no meio Deixa eu ver se eu tô virado em porco Será que eles vão me vendo? Tão me vendo? Me transformar em porco, hein? Me transformar em porco, hein? Mas o que eu queria ser uma jaguatirica, galera Uma jaguatirica ou uma galinha Vamos ver se a gente consegue ver alguma galinha por aqui Ou eles consertaram o bug da galinha, galera? O bug da galinha era que a gente entrava embaixo de uma vaca Ou embaixo de uma ovelha E os players não conseguiriam nos acertar Bom, eu não quero sair daqui com esses caras olhando pra gente Se eles forem mais pra lá Ali o lobinho ali, ó Ali o lobinho, ali o lobinho, ó Olha o lobinho aqui, olha, 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 olha Passou por mim, batido Não tá chamando a atenção deles Bom, aí eu ia sair pra ali Tá vindo um carinha ali, ó Deixa eu ficar aqui, viu, pertinho desse porquinho Droga! 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 Corre, mano! Grown Forest! Droga! Droga, eu não consegui correr, velho Por que eu não consegui correr? Que droga, meu Eu tentei correr e não foi possível Eu queria ser uma galinha, velho Se eu fosse uma galinha Eu digo uma coisa pra vocês Eu não ia morrer Porque eu ia me esconder embaixo De uma ovelha ou de uma vaca Bom, tem três animais Onze Hunters Essa partida vai terminar rápido, hein Essa partida aqui vai terminar rápido Eu dei uma olhinha com o Jack também Vamos ver, esse burrinho aqui, ó Será que esse burrinho aqui, o que que é? Alguma coisa? Não? Vamos ver embaixo dos animais Se tem alguma galinha, galera Se tem alguma galinha escondida Embaixo dos animais A gente coloca uma TNT E explode tudo Eu vou colocar uma TNT aqui até Tem muita galinha reunida Vamos ver Morreu, e esse burrinho aqui tá me dando nervoso Ele andando assim devagarzinho Burrinho maldito Bom, tem apenas um animal Vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos um animal Cara, eu dei muito mole Eu não consegui correr, velho Parece que deu um, sei lá Um lag monstro E eu não consegui sair do lugar Vamos bater em todos os animais Que a gente vê agora pela frente Esse carinha já veio Conferindo tudo De certeza Esse cara deve ser uma galinha De certeza, velho Escondido embaixo de alguma ovelha Só falta um mesmo Só falta um E eu querendo ser uma jaguatirica Eu acho que não tem nem um jaguatirica aqui Para eu poder me transformar Antes tinham Elas ficavam perto das árvores Porque as árvores Porque as árvores somos nós Deixa eu ver aqui É o primeiro vídeo de Minecraft Do ano, galera Se vocês quiserem ver mais vídeos de Minecraft Deixa aí Um feedback Que vocês acharem injusto Que vai ser Levado em conta Aqui no canal, galera Uma galinha no meio de tantos porcos Isso não é certo Tá, afinal é certo O cara não solta um foguetinho, velho Que cara maldito Vai sobreviver O último dos moicanos Cadê? Será que ele tá lá em cima? Eu vou ali em cima, galera Eu vou subir a escadinha Eu vou lá pra cima Pra ver se A gente vê algum animal suspeito Ovelhas Jaguatirica Olha a jaguatirica É um gatinho domesticado No caso, né Já foi domesticado Não é uma jaguatirica em si Então vamos ali pra cima também Vamos ali pra cima Porque a gente vai Vai que né Vai que cola Ui Haha, maluco Beleza A textura que eu tô usando É default 3D A galera sempre pergunta Qual é a textura Que eu tô usando aqui E é default 3D, galera Vamos bater nos animais todos Que estiverem aqui em cima Sem perdão Sem dó Nem piedade Aqui, velho Tem muito bicho junto Sabia Encontramos, galera Viu? Ha! Eu sabia que era Uma galinha Eu sou muito fera, velho Eu sou muito fera Hahaha Vamos atrás Do pintinho Piu Hahaha Meus amigos são muito pato, velho Olha ali Matarem Vamos matar, hein Volta pra cá Volta pra cá Pra tu ver se tu não morre Sua galinha maldita Hahaha Eu que tirei ela do lugar, hein Os caras são muito encontrador De animais Eu penso como uma galinha, velho Eu penso como uma galinha Soltando foguetinho Vai ganhar, hein Vai ganhar, hein Vai ganhar uma espadada na cabeça Ganhou Ganhou, maldita, velho Hahaha Caraca O cara ganhou mesmo Galera Vamos entrar em outro lobby E vamos jogar novamente Cadê? Aqui Vamos ver se tem algum Farm hunter Tá aqui, ó 11 de 24 Vamos entrar lá E quando a gente nascer Nós voltamos Beleza, galera Nascemos Nos transformamos Em uma jaguatirica Somos jaguatirica Vamos entrar embaixo De uma ovelha Aqui, ó Pra ficar legal Pronto Deixa eu ver Se nós entramos Embaixo da ovelha Eu acho que eu sou Uma jaguatirica Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho Deixa eu colocar aqui A flecha Ali saiu Outro jaguatiricazinha Correndo Ih, tem um monte de animais Aqui Bom Tem 16 animais E 8 caçadores Nossa, velho Os caçadores São muitos Eu teria que ficar Embaixo de uma vaca Acho que a ovelha Eu sou uma jaguatirica Escura, velho Acho que eu sou Uma jaguatirica Preta Hum Olha uma galinha Vou dar uma flechada No joelho Daqueles galeram Ih, sumiu Cavalinho Beleza Ó, aqui, ó Não, ovelha Não sai do lugar, não Não sai do lugar, não Não sai do lugar, não Ovelhinha Porque Nós vamos ficar aqui Dando flechada No joelho deles Tem aqui um porquinho Ok Mas eu acho que só funciona Com galinha, galera Eu não testei ainda Com a jaguatirica Mas eu acho que isso De ficar embaixo dos animais Aqui, ó Outra jaguatirica Só funciona com galinhas, velho Vocês viram Quando tiver um grupo de animal Um grupo de animais Muito juntos, galera Coloque uma TNT Por que minhas coisas Não estão indo pra lá, velho Não estão saindo Estão ficando aqui, ó Presos Ó, estão caindo aqui as flechas Eu acho que é porque Eu tô dentro da ovelha Acho que tá funcionando Então, realmente Isso está funcionando Vamos ver Onze animais Doze caçadores Ó, tá vindo um aqui Vamos ver, vamos ver Belê 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 Não conseguiu nos tocar A gente bateu nele A gente bateu nele De outra vez Vai colocar uma TNT Vou ter que fugir Beleza, já viu Vai colocar uma TNT Não coloca, não Não coloca TNT, não Boa 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 Pinguinha Não Eu vou ficar aqui Não vou bater mais em ninguém Mas ninguém foi Nossa Porque se eu bater neles Vou me matar, velho Vamos colocar aqui Ferrou 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 Ai, meu Deus Vamos entrar embaixo de uma vaca, galera Droga Pronto Droga Droga Se a gente fosse uma galinha A gente conseguiria, galera Mas a guatirica E a guatirica Não dá tão certo assim Funciona Mas não funciona a 100% Vamos lá em cima de novo Onde tá aqueles montes animais Vamos colocar uma TNTzinha Em volta deles Pra ver Se tem alguém escondido Bom, eles já não tem aqueles animais todos Que tinham aqui, né A galerinha ficou esperta Já sabe como funciona o rock Ai, caraca Mas mesmo assim Eu vou colocar uma aqui Só pra Beleza Só pra descargo de consciência Vai que tinha alguma coisa ali Opa Tem aqui um lobinho E um porquinho Um dentro do outro Droga TNT demora muito a nascer São 8 segundos Vamos ver se a gente vê alguém Tem 4 animais ainda soltos por aí Ali um gatinho O cara tá indo atrás Beleza Vamos colocar aqui só pra ver Beleza Eu acho que aqui em cima Tá livre de animais Eu acho Vamos dar uma olhadinha aqui E ver se a gente vê algum Animal correndo por aí Ou alguma galinha embaixo De uma ovelha Deixa eu ver aqui Vamos reparar bem, galera Não tem Não tem Ok De certeza que os que estão sobrando São alguma galinha embaixo De algum outro animal A galera Já viu Opa Tá vindo um porquinho gordinho aqui Porquinho gordinho Matei 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 O porquinho gordinho Beleza Tem apenas 3 animais soltos por aí Galera 3 animais soltos por aí Opa Pensei que tinha visto algum animal correndo O que? O cara colocou aqui um TNT, né? Deve ser exatamente isso Eu vou colocar um também Só de ruim Beleza Agora Agora a técnica vai ser Botar TNT Por onde a gente achar Que tem muitos animais juntos Ou por onde a gente achar 15 segundos pra terminar Os caras vão ganhar Malditos Quando faltasse 10 Que fosse eles Saia correndo Tudo por aí Maluco Ó Tem algum por aqui Acabou 3 segundos Ganharam os animais novamente Parabéns Parabéns Os caras são muito escondedores Beleza Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje De Minecraft Primeiro vídeo de Minecraft do ano E eu espero realmente Que vocês tenham gostado Galera Se vocês gostaram Deixa aí um gostei Adicione os vídeos favoritos Que isso ajuda muito 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 Galera Isso ajuda muito Se não ajudasse Eu não falaria Em todo final de vídeo Então galera Se vocês gostaram Deixa aí um gostei Adicione os vídeos favoritos Isso ajuda bastante E eu agradeço Pessoal Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau